Carta para os Filhos marca o Natal 2022 e destaca os pontos básicos do mistério da encarnação para a família. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Queridos filhos Marcelo, Lucas e Mariana, Deus enviou o seu próprio filho, enviou como humano para a humanidade. Veio para chamar e não para punir. Veio para salvar e curar nossa dor. Porque Deus não há violência e nem injustiça. O Natal não parece obra humana, meu filho. Porém, o que se vê no presépio é um bebê. José e Maria, a Sagrada Família. O divino mais humilde. Nenhuma pessoa viu nem conheceu a Deus, mas o próprio Senhor se revelou a todos no Natal. Foi através de seu filho muito amado que Deus estabeleceu o plano redentor. O Natal confirma que era impossível entrar no reino de Deus por nossas próprias forças. A restauração somente era possível pelo poder divino misericordioso. Então o Natal é sinal do amor e da imensa bondade de Deus. Como poderíamos ser resgatados a não ser unicamente pelo Filho de Deus? Paz e bem. Paz e bem.